Gente, desde sexta-feira, que essa dupla tá aqui em Recife, nos estúdios, tô recebendo Breno e Caio César, os irmãos sertanejos, bem-vindos, meninos! Puxa, tudo bem? Boa tarde pra todos ouvintes, tá hits? É bom demais, tá com vocês aqui? Bom demais mesmo, hein? Vamos começar conversando sobre a história de vocês, né, que é bem bacana, inclusive, a paixão pelos cavalos, a motivação que enveredaram aí o cenário musical. Pois é, né, a gente começou a cantar através desse meio do cavalo, que é um meio que é totalmente sertanejo, porque tinha vales de tambor, né, de duas modalidades, e nessas provas de cavalo, no final, sempre tinha aquela roda, onde os amigos pegavam a viola, pegavam o violão, passou outro irmão, também o Gabriel, e aí a gente cantava sempre por rock e veio cantando, desde os oito anos de idade. E olha, qual a artista ou dupla que vocês tiveram como inspiração? Tem uns Zezé de Camargo e Luciano, foi uma dupla, o filme deles, principalmente, inspirou muita gente, assim. Os filhos do Francisco? É sério? É uma história de Vitória, né, então acho que inspirou muitas pessoas. Só que a gente também, sempre buscou muitas referências, assim, também, sabe, pra se inspirar. Até hoje, assim, o que é que mais marca? Até hoje, sim, também. Na época, assim, a gente gostava muito do Zezé, do Vitoriel, também, muito, 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 um pouco depois, né, e hoje em dia a gente ouve de tudo, assim, música, até muito música internacional, pra buscar referência também, a gente gosta de tudo, é eclético aqui. Quanto tempo já, quantos anos na estrada? Profissionalmente, desde 2010, 7 anos, na vida. Olha aí, já tem uma história pra contar, né? E vocês participaram em 2015 do programa Superstar da Globo, foi a partir daí que vocês alavancaram, vocês acreditam, foi a partir desse momento? Então, o Superstar, na verdade, foi assim, a gente já via trabalhando com a música já, bastante, né? Foi mais uma experiência diferente, assim, que a gente topou fazer, mas foi bacana, porque quem não conhecia, passou a conhecer, quem conhecia, trouxeu junto, então foi bacana, foi legal. E me disseram que foi a partir daí, então, que o Michel Temor, que ele abraçou, assim, é verdade isso. Foi o Superstar, né? Foi o Michel, o Superstar, a gente já fazia parte do escritor do Michel, né? Já. Já fazia parte do mesmo ano. Aí o Michel, na verdade, ele tava junto com a gente, ele, né, porque ele nem tava, ele era do The Voice, né? Era. E aí acabou precisando de um contato pra gente tá lá, assim, junto lá com a galera do Superstar, através dele o contato, assim, né? Mas o Michel tava junto com a gente já, o Michel é um cara nota mil. E eu percebo que, ah, o tempo tá passando, vocês tão evoluindo cada vez mais, desde o físico. né? É. 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 O que é que é essa coisa da vestimenta? Vocês que escolhem roupas pro show, né? Tem um ouvinte perguntando, você não vai ter um nome da Danana aqui? Andresa. Lá de uma pessoa. Andresa, ô Andresa. É a gente mesmo, assim, lá em casa a gente tem um, a gente tem um meu armário, o cara tem um armário dele, e a gente tem um close de lá só de show, só, com bastante roupa. A gente ganha muita roupa também. Então, toda vez que vamos viajar dez dias junto com a gente lá, aí eu já monto os looks junto com a minha mãe também. Ah, vocês que escolhem. Eu e a nossa mãe também ajudam. Aí lá, vamos lá, fazemos os looks e vamos pra estrada. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar um pouquinho, inclusive estão com o violão aqui, vamos mostrar pra galera que tá em casa. Vocês fizeram um show sexta-feira passada aqui em Recife, vocês lembram? Fizemos sexta-feira, é isso, lá na Nova Vila. E aí, sábado, fizemos o Natal também. Aí, hoje estamos aqui de novo, em Recife. Estamos aqui no Natal, que coisa boa. Bom, então vamos cantar e encantar. Já já a gente fala sobre o DVD de vocês, que é sucesso total, né? Feijão! Vamos lá! Beleza? Fazemos a mão aqui no nosso infinito. Isso aqui é pros apaixonados, né? Isso aqui é pros apaixonados cantarem com a gente. Vamos lá! Tem dias difíceis demais, eu não me acostumo com gente que fala da boca pra fora e depois vai embora assim. Sem se importar com quem ficou. Mas sorte que eu tive meu dia de sorte, bendito endereço, aflou o shopping que a gente esbarrou o coração de fechou a mim. Sem se importar com quem passou. Pensando bem, eu já me acostumei com tudo, mas com seu sorriso não, seu sorriso não. E agora ser feliz é nossa obrigação, seu nome já faz parte da minha oração. Eu só quero mais tempo pro nosso infinito durar. E agora ser feliz é nossa obrigação, seu nome já faz parte da minha oração. Eu só quero mais tempo pro nosso infinito durar. Eu só quero mais tempo pro nosso infinito durar. Eu já arrependi todinho. Quem sabe fazer ao vivo, né, Paulinho? Quem sabe fazer ao vivo? Obrigado, obrigado. Olha aí, é super bacana. Agora vamos falar do DVD. Primeiro, o DVD em 2016, sucesso, repercussão positiva. Como é que foi? Graças a Deus, né? Como é que é esse DVD? Nós estamos no começo do ano junto com a gravadoração livre. E agora é um escritório novo, né? Agora a gente tá na World Show. Estamos felizes demais, trabalhando bastante. E nos shows... Inclusive a galera cantou bastante música DVD. É muito bom, né? Chegar e ver que a galera que vai pro show ou repertório. Isso é bem bacana. E como é que é? Você falou de escritório novo, mas eu acredito que a gravadora não mudou, né? Vocês fazem parte do cast, entendeu? Das melhores gravadoras aí no Brasil. Não é que é a Solivre? A Solivre, é. É isso? Foi um pouquinho mais a gente até entrar na URQ. Entramos na Solivre, graças a Deus. Mas a Solivre é muito parceira da URQ. Eles trabalham juntos também demais. Então deu tudo certo. É algo muito bacana. Porque a gente vê desde pequeno o comercial passando na TV. Ah, compro DVD de fulano e tal. E a gente vê o nosso. Então é uma alegria muito grande. É. Já tem previsão pra um próximo, não? Tem. A previsão... Os planejamentos, sim, né? Tô começando a fazer. Já estão... É mais pro início do ano que vem, né? Já estão construindo o retorno. Já estão começando a mexer, né? Já estão... Já... Mexer. Maravilha. Então vamos lá. Como eu disse há pouco. Bombando aí o WhatsApp da Ritz, né? A gente estoura. Mandar um beijo pras meninas aí pra mandar um recado aí da Ritz. Muita gente. Rapaziada de São Paulo. Tem gente lá fora. Fora do país, né? Tem fã-clube. Rapaziada de São Paulo. Olha lá. Cara... Tá incrível. Uma ocupação total. Inclusive dizendo aqui. Manda e pede beijo pra mim e tal. Então vocês têm em mente um fã-clube de vocês aqui da região? Tem. Tem. Tem bastante. Tem bastante até, né? Encontrou com elas aqui na mesa do show. De nome agora eu não sei se vou com o que lembrar, mas tem bastante. Então tá. Vamos falar de agenda. Como é que tá? Bora, agenda. Tamo aqui a semana fazendo as visitas nas redes aqui do Nordeste. Aí dia 6 a gente tem show em Belém. Dia 7 em Maceió. Dia 8 aqui perto de João Pessoa. Vai ser bem bacana esses shows nessa torneia aqui no Nordeste. Aí tem dia 12 em Póli. Aí tem Mogi em Fortaleza. Tem que olhar a agenda direitinho. Inclusive a Andresa lá em João Pessoa. Ela tá insistentemente aqui no Nordeste. Dia 8 a gente tá junto aí, Andresa. João Pessoa, dia 8. Maravilha. Olha, eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Diva que tarde. A presença aqui em nossos estúdios. Microfones sempre abertos. Que vocês continuem essa simpatia e beleza. Obrigado, gente. Que agradeço a toda a galera da Ritz. Prazer estar aqui com vocês. Cheguei a primeira de muitas vezes. Manda um beijo pras meninas também que estão mandando recado no Whatsapp. Os ouvintes da Ritz que curtem o nosso som também. Beijo grande. Tamo junto. É nóis. Um beijão pra todo mundo. Se Deus quiser. Valeu, valeu. Beijo. Beijo. Que delícia. E começamos com Bruno e Caio César.